O presidente Lula recebe hoje em Brasília o presidente da Finlândia, que está em visita oficial ao Brasil. O encontro será no Itamaraty e quem está lá é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco! Olá, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, esse encontro começa às 11h30 da manhã e será seguido de um almoço oferecido em homenagem a um finlandês aqui mesmo no Palácio do Itamaraty. Os presidentes devem conversar sobre as relações entre Brasil e União Europeia, meio ambiente, clima, comércio e questões regionais. A visita do presidente da Finlândia ao Brasil começou ontem e vai até amanhã, quando ele estará em São Paulo, para tratar de assuntos relacionados a investimentos e comércio. Os países estabeleceram relações diplomáticas em 1929. O Brasil é o principal parceiro comercial da Finlândia aqui na América Latina. Além disso, a Finlândia apoia a pretensão brasileira a ocupar um assento permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e Reformada. Depois desse encontro aqui no Palácio do Itamaraty, o presidente Lula retorna para o Palácio do Planalto, onde se reúne mais tarde com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Glauco, obrigada pelas informações e bom trabalho para você. Obrigada.